Próximo caso, na semana passada, nós mostramos aqui o caso da Volvo. Aquele carro, 400 mil reais, que brecava sozinho, os sensores... Os sensores disparam quando passa um motoboy do lado, qualquer aproximação do carro, um carro inteligente, dispara, ele breca sozinho e a Volvo vende, né? Que é o carro mais seguro do mundo, né? É um carro 100% elétrico, o Gilberto é o dono. E aí, a semana passada, você foi, inclusive, até a Volvo e tinha aquela história de que no período da tarde, na sexta-feira... E não funcionava. Não funcionava, não trabalhava e tal. Voltamos lá na Volvo, na presidência da Volvo em São Paulo. E aí eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com esse carro 100% elétrico, de 400 mil reais, em que a Volvo tem obrigação, depois de 30 dias, né? Se não soluciona o problema, trocar o veículo ou devolver o dinheiro, isso vale pra qualquer fábrica, pra qualquer montadora, se não resolveu em 30 dias o defeito, né? O vício, a lei chama de vício, é defeito. Então, tem que ou devolver o dinheiro ou trocar o carro. Sabe pra carro novo, pra carro usado, essa é a mesma discussão. Mais um carro de 400 mil reais, né? Não pode dar esse problema, né? Não, não pode a Volvo tratar o consumidor desse jeito, né? E a gente tem até outras reclamações já. Mas vamos ver o que aconteceu quando eu fui à presidência da Volvo. Vamos lá. E a patrulha do consumidor está de volta com o caso do Gilberto. Vocês acompanharam de perto, o Gilberto fez uma reclamação em Belo Horizonte, a respeito do Volvo dele, C40, totalmente elétrico. Vamos rever? E no dia que eu peguei o carro, começou a apresentar um problema. E vem apresentando recorrentemente esse problema. E então a minha vida, que servia pra trocar o 100% elétrico, ele me levado o custo de gasolina, me tornou um problema muito grave, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, o problema que eu falei pra vocês, e o pesadelo que eu tô vivendo é ter que dirigir todos os dias com o carro apitando. Vocês veem que eu tô dirigindo e olha o barulho que ele fica apitando. Era pra ser um carro silencioso, 400 mil reais, 100% elétrico, não é não? Então, aí vocês viram o problema que eu tô passando, né? Quando eu dirijo o carro, o barulho sonoro é insuportável. Aí eu vim aqui na confeccionária da Valborg, que é a Volvo, né? Onde eu comprei o meu veículo, perguntei do prazo pra solucionar o problema. E mais uma vez agora falaram que é próximo da oitava semana desse ano. Então, assim, eu já tô há 60 dias com o carro com problema. Deu 30 anos, eu notifiquei a eles pra trocar meu carro. Até hoje não trocaram, não devolvam o dinheiro e só ficam barrigando o problema. Agora tá pra final de fevereiro, início de março, pra resolver o problema. E eu continuo tendo que dirigir todos os dias com esse carro. Graças a Valborg e a Volvo. Na semana passada nós estivemos aqui na presidência da Volvo e, infelizmente, eles só funcionam até o meio-dia, na sexta-feira. Não nos atenderam. Eu vou assistir isso com vocês. Como é o nome dele, do presidente da Volvo? É João Henrique de Oliveira. João Henrique de Oliveira. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Porque alguém tem que dar uma solução. Você tá esperando, esperando, disseram que entrar em contato comigo e ninguém entrou. até agora, e você não consegue solucionar o problema. O prédio é esse aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com o pessoal na recepção aqui. Tudo bem? Aqui? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O prédio da Volvo é aqui? Sim. É? Eu precisava falar com o diretor, com o presidente da Volvo. Tá? Você pode ver pra gente, por favor? Tá, só um momento. Tá bom, obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Com a sua graça? Marcelo. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Marcelo, nós temos aqui o Gilberto. Tá reclamando de um carro da Volvo. Tá com problema sério. E os sensores acionarem o breque do carro, brecar o carro, independente da vontade do motorista. E a gente queria falar com o pessoal da Volvo aí. Aqui é o escritório de representação. Oi? 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 O que é o presidente da Volvo? É o dia de sexta-feira. Ah, dia de sexta-feira? A sexta. Só que sexta-feira até meio-dia. Ah, só até meio-dia? Ah, tá bom. A gente te agradece, a gente volta outro dia então. Pode ser. Tá bom? Tá bom? Obrigado, viu? Vamos lá, vamos lá. É, Gilberto. Vamos continuar a nossa conversa aqui. Bom, vamos ver se a gente consegue agora falar com o João Henrique Garben de Oliveira, que é o presidente da Volvo aqui no Brasil. A gente tentou na semana passada, como vocês viram, só que a empresa só funciona sexta-feira até o meio-dia. Nós estamos agora, chegando mais uma vez ao prédio, vamos ver se a gente consegue um retorno. Porque da semana passada pra cá, você não teve nada, só o mesmo contrato que eles... É, aquele contrato complicado que eles mandam e não chega numa curta. Eles querem que ele não dê conhecimento ao banco, que está sendo feita a troca da garantia, que é o veículo. Eles não querem que ninguém fique sabendo que eles estão trocando o veículo, mas isso aí é público, todo mundo já sabe. Vem aqui, entrada por aqui. Dá licença. Boa tarde, dá licença. Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Eu preciso falar com o João Henrique Garbin de Oliveira, o presidente da Volvo. Você pode avisar que a gente está aqui? Tá? Muito obrigado, viu? Vamos aguardar um pouquinho. Agora a gente chegou na parte da manhã, né? É importante dizer pra vocês o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor é claro no artigo 18. Não sendo vício ou defeito sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode, à sua escolha, decidir o que ele quer. Então, vamos ver o texto do código, pra que... Por favor, segura aqui pra mim. Pra que vocês tenham conhecimento. Olha só. O que diz o artigo 18, olha. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. A necessidade... Restituição, só um minutinho, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos eventuais, perdas e danos, ou abatimento proporcional do preço, o que não é o caso. Ficaria nessas duas atitudes. Oi, como vai? Tudo bem? Estivemos aqui a semana passada? Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Aqui, não é permitido gravar aqui. Ah, sim, tá bom. Eu fico ali fora, não tem problema nenhum. Eu só quero falar com o diretor da... na verdade, o presidente da Volvo. Tá bom. Comunica a eles. Eles vão ficar lá fora. Eles vão ficar lá fora. A gente aguarda que eles vão ficar lá fora. Oi? Oi? É, eu liguei essa carro selecionista. Eles estão fora do Brasil. Só a semana por dia, eles vão pra aqui. Engraçado. Ó, a semana passada nós estivemos aqui, vocês disseram que só trabalhava até o meio-dia. Né? Vamos ligar pra ele. Me dá, me dá o celular, meu. Estão dizendo que ele não tá. Acho incrível isso, né? A empresa só tem uma recepcionista? Não tem ninguém aqui pra atender? Não tem assessoria de comunicação? Não tem nada? A empresa inteira tá viajando? Isso é uma mentira muito grande. Isso é uma afirmação falsa, enganosa. Eu quero falar com alguém da empresa. Eu tenho uma denúncia aqui de um consumidor amparado no Código de Defesa do Consumidor. Pois não, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Muito bem. Eu sou a Ana Cláudia. Tudo bem, Ana Cláudia? Eu sou a gestora do Prédio. Tudo bem? Então pode gravar, em primeiro lugar. Então, Ana Cláudia, eu tenho uma denúncia pública. Eles estão lá do lado de fora. E eu vou continuar com essa denúncia aqui. Porque eu já estive aqui a semana passada, nós estamos tentando falar com a Volvo. E se a Volvo tem um problema... É que você não tem nada. A Volvo não trabalha na sexta-feira. Não, trabalha até meio-dia. Eu estive aqui com o Segurança. O Segurança, que tá andando pra lá e pra cá, tentando te esconder a tua imagem, que não vai adiantar nada, disse pra gente que funcionava até meio-dia. Nós entramos no site da empresa, que até o meio-dia tem gente aqui. Mas hoje não tem ninguém também. Então, pera aí. A empresa não tem ninguém. Não tem ninguém. Eles estão fazendo curso fora. Quando eles estão fazendo curso, não fica ninguém aqui. Nem recepção, nem ninguém. Vocês estão vindo de errado. Se você vir de segunda a quinta, você consegue... Tá bom. Então, se eu voltar aqui, se eu voltar de segunda, se eu voltar na segunda-feira, você vai me atender e vai chamá-los? Na verdade, eu não sou eu que vou te atender, porque eu sou responsável pelo crédito, não pelo Volvo. Mas a gente pode telefonar lá, atendo alguém, e eles te atendem. Então, ela telefonou lá e só tem a recepcionista. Eu acho incrível. Os Volvos aí de manhã, quando eu tava parado aí. Ah, não, não. Na verdade, eu tenho muitos condomínios aqui que utilizam caras da Volvo, tá? De outras empresas. Então, é necessário ser funcionários da Volvo. Tá? Você vê que até o outro lado tá fechado. Não tem ninguém lá. Você viu? Você tem o telefone dele? A Volvo Lover, sei lá. Acho que ela já tá fechada há algum tempo, né? Olha, eu vou te falar, como é que uma empresa, uma multinacional, do tamanho da Volvo, não tem funcionários trabalhando? É incrível isso. É difícil de acreditar. É difícil de acreditar. A gente tem o telefone da Volvo mesmo, ainda não retornaram 100%. Pelo que eu saiba, as máscaras estão liberadas, inclusive internamente. Até quem tá liberado as marcas? É o ladrão americano. Então, eu não sei como é que funciona. O telefone que é da secretária dele é que funciona. Ah, eles... É que vamos ver se eles vão atender. Olha, eles desligam o telefone. Ninguém atende. É o telefone da Volvo no site, né? É, o telefone da Volvo no site. Na semana passada, eu não estava aqui. Estava de oferecer, mas parece que vocês vieram na semana passada. E a gente avisou a eles. Eles desligam o telefone. Em consideração ao prédio que não tem nada a ver com a Volvo, nós vamos lá fora. Tá bom? Vamos tentar ligar. Muito obrigado, viu? O prédio não tem nada a ver com isso. Isso é um problema da Volvo e a Volvo ocupa espaço no prédio, né? É incrível, né? Vocês acreditam que uma multinacional não tenha ninguém no escritório da presidência da multinacional aqui em São Paulo, ou melhor, no Brasil? É, é meio complicado não ter, né? É difícil acreditar. É. Qual o carro mais barato da Volvo? Você tem ideia? O mais barato é em torno de uns 300 mil, 250, 300 mil reais. Pois é. Se você andar pelas ruas, está cheio de Volvo. Quando você precisa resolver o problema com a Volvo, não consegue. E olha, eu estou tentando ligar lá nos dois telefones. Olha só. Funciona até as 12 horas. O telefone é esse que está aqui embaixo. Eu vou tentar mais uma vez. Ó. Nem completa. Eles desligam a ligação. Nem completa. Eles sabem que a gente está aqui embaixo porque a gente parou com o carro da patrulha aqui perto. E se estão vendo a imagem do carro da patrulha, ele está a menos de 50 metros daqui. Aí eles já foram até lá para olhar. Antes da gente começar a gravação. Olha, nem completa a ligação. Que estranho que a Amanda, quando você conversou a última vez, falou que ia botar alguém para te retornar, né? Exatamente. Com o manual oficial, né? Exatamente. Vamos ver se a Amanda atende o telefone. Tocando. Alô, é? Amanda, é o Celso Fussomano, tudo bem? Então, se eu não entrar numa reunião, eu posso pedir que eu haja um responsável de responder? Pois é, mas acontece que eu estou aqui na porta da Volvo, ninguém dá satisfação, ninguém resolve o problema. Você pode pedir, mas você disse que ia pedir na semana passada, ninguém entrou em contato comigo até agora. Eu estou aguardando, já estou aguardando há sete dias, ou mais. É que a gente está falando direto com a advogada do cliente, Celso. Ele está aqui do meu lado. A gente resolve isso imediatamente. Ele, inclusive, o advogado, a advogada, na verdade, ela está atendendo o pedido de um amigo. Está nas minhas mãos resolver o problema, entendeu? Entendeu? Entendi. Então, como... Ele está aqui do meu lado. Fala aí. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bem, Tio Beco. Será que não tem como a gente conversar hoje, não? Para ver se a gente resolve isso e acaba com a exceção? Ele veio de Belo Horizonte só para resolver o problema. É que hoje eu acredito que não tenha ninguém no escritório, né? Eu, pelo menos, sou de Belo Horizonte. Mas eu vou pedir para a gente ter com a sua advogada. A sua advogada chegou a responder lá na solicitação? Não, o que vocês... O que vocês... A proposta que vocês estão fazendo, ele não vai assinar. Vocês querem que ele guarde sigilo de uma coisa que ele não vai guardar. É direito dele, é direito dele, e ele vai te responder aqui com as palavras dele, é direito dele fazer o que ele está fazendo. E a Volvo tem a obrigação de resolver o problema em 30 dias. Não resolveu, tem que trocar o carro ou devolver o dinheiro. Só que vocês querem impor para ele, só um minutinho, só para me ouvir. Vocês querem impor para ele, impedi-lo de comunicar ao banco que ele vai trocar a garantia do empréstimo. Isso não pode, vocês não podem impedir um negócio desse, vocês não... Isso aqui não é uma ditadura. Desculpa, Celso, você está ligando quando está sendo gravada? Está sim. Então eu não autorizo um... Não adianta você me dizer isso, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, porque eu estou dentro da lei. Eu quero saber se a Volvo vai ou não resolver o problema, ou se nós vamos continuar dizendo que a Volvo, quando tem um problema, não cumpre a lei no Brasil. Desculpa, o Gilberto prefere que o contato esteja feito com ele ou com a... Eu estou agora em São Paulo, se vocês puderem me atender aqui em São Paulo hoje, a gente está aqui na porta do escritório aguardando. Eu vou mencionar para você, eu preciso ver quem está no escritório. Ele está de retorno então, tá, Gilberto? Tá ok, estamos aguardando. Para você, tá? Estamos aguardando. Obrigado. Obrigado. O engraçado é o seguinte, ela não quer conversar comigo, né? Com a advogada do Gilberto, eles tratam de qualquer forma. É isso? É. Com o Gilberto, eles não conversam. Eles querem resolver o problema ou não querem resolver o problema? Essa é a pergunta. É, eu só quero que resolva o problema, entendeu? Se a gente sentar hoje e resolver, acabou. É só isso. Dá uma data, vou entregar o veículo no dia tal, igualzinho o seu. Acabou o problema. É. E vai autorizar você a comunicar ao banco. É, eu tenho que levar o contrato, vou assinar com eles para o banco, para o banco entender a movimentação que está ocorrendo. Então, eu vou explicar para vocês que estão nos acompanhando. Existe um gravame em cima do carro. O que é um gravame, Celso? O gravame é o seguinte, é o impedimento de venda, porque o veículo é garantia do financiamento. Toda vez que você compra um carro, você financia um carro, o carro fica como garantia. O carro fica como garantia. Então, numa situação como essa, ele precisa, ele precisa avisar o banco, olha, tira o chassi tal e coloca o chassi tal. Resolve o problema. Eles dizem no documento que não, de jeito nenhum, que ele está impedido de fazer isso. Então, como é que ele vai trocar a garantia e entregar o carro dele, que está cheio de problemas, para pegar um carro novo, sem poder trocar o gravame? É, e também poder dar satisfação para a patrulha do consumidor, que me ajudou desde o início, que eu acho que é deselegante e, do nada, eu não poder falar mais. Bom, nós acabamos de falar com a Carla, que é advogada, a amiga do Gilberto, que está ajudando o Gilberto nessa história, né? Ela vai, o mais rápido possível, mandar a resposta para a Volvo, insistindo em dois pontos. Primeiro ponto, de que ele precisa de tempo e precisa da nota fiscal do veículo novo para comunicar o banco de que fez a transferência do gravame. Isso é um ponto. Segundo, que ele quer ter o direito de dizer que o problema foi resolvido. Só isso, mais nada. Ele concorda em receber um carro reserva até que o carro chegue, o novo carro, porque, pelo que me parece, eles estão com medo de dar o dessa série aí e dar o mesmo problema. É, primeiro chegaram em março, falou que ia entregar, aí o navio ia chegar 15 de março, ia entregar em 6 de abril e agora estão propondo 30 de abril. Aumentando um pouquinho. Sim, mas e deixa que eles te deixam... Eu não importo não, se me deixar um carro sem defeito, até o meu sem defeito chegar, para mim está ótimo. Então, provavelmente eles vão te dar um carro a gasolina, né? Sim. É o mesmo tipo de carro. Ou se terem um elétrico, igual eles falaram que tem, melhor ainda. Se terem a gasolina, espero que eles paguem a gasolina, né? Porque eu comprei elétrico para não ter que ir no posto. Exatamente. Bom, nós vamos acompanhar e voltamos com essa história. Você já está bem complicado resolver um problema que seria simples para uma empresa do tamanho da Volvo, que é uma multinacional. Está por todo mundo. Nós temos a obrigação de tratar o consumidor com respeito. Não é porque o carro custa 400 mil reais, é porque o consumidor tem que ser tratado com respeito, independente do valor do produto que ele está comprando, tá? E nós voltamos para mostrar o que aconteceu, tá bom? Enquanto, tá? Não posso dizer que está bom para ambas as partes, nós já estamos há... Quantas? Há um mês já nessa história? É desde 5 de fevereiro. Pois é. Já estamos há um mês nessa história e ainda não temos a solução do problema. E olha que ele esperou passar os 30 dias, passou 60 para me procurar. Aí chegou no momento... E agora já estou com 113 dias com o problema. Nós voltamos com esse caso, na bateria do consumidor. E ele é bem compreensivo, né, Celso? Pois é, ele está tentando de todas as formas resolver o problema. Ele trabalha com a questão ambiental. Ele comprou um carro elétrico, 100% elétrico, porque tem tudo a ver com o trabalho dele, até para mostrar que ele preserva o meio ambiente e não consegue andar com o carro. Pois é. E todo mundo aqui mandando mensagem, perguntando. E aí? Pergunta para o Celso, William Leite. Se ele resolveu, o que aconteceu? Então, a gente tem 30 segundos aí. A gente volta em 30 segundos para contar o que aconteceu nessa história. Vamos lá. Então, nós prometemos 30 segundos. Eu hoje, né, fui colhido de surpresa. Hoje, hoje, sábado. Hoje, hoje, né, o Gilberto me ligando, dizendo que depois que nós saímos ontem da presidência da Volvo, eles, logo em seguida, ligaram para ele. E aí ele fez um vídeo contando para a gente o que aconteceu. Vamos ver? Bora. Depois que a gente saiu lá do prédio da Volvo, prontamente a equipe da Volvo, junto com o jurídico deles, entrou em contato comigo pelo telefone, eu ainda estava em São Paulo e propuseram conversar ontem mesmo sobre a minuta. Fizeram uma reunião por call comigo e com a minha advogada, depois por videoconferência com a minha advogada e, graças a Deus, mandaram a minuta onde eles permitem que eu fale com você e com o público da Patrulha do Consumidor que o problema está em andamento, né, e se Deus quiser vai ser resolvido. E também permitiram que eu envie a minuta para a instituição financeira, para o meu banco, para poder fazer a transferência do Gravame. Retiraram as multas, as cláusulas que tinham multa para mim. Então, assim, eu acredito que está caminhando para uma resolução do problema e, finalmente, deram uma data. Então, já está previsto dia 30 de abril, eles entregarem para mim o carro novo. Então, acredito que agora, né, está bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, né, Celso? E se não fosse você e a Patrulha do Consumidor, eu acredito que não teria tido essa evolução. Muito obrigado a vocês todos. Que bom, né, que está caminhando para uma solução. Só que nós estamos com uma outra denúncia. Depois dessa, a gente ia comemorar, de repente... Pois é, estamos com uma nova denúncia. O vídeo do Flávio. O Flávio está com um problema com o mesmo carro, um Volvo 100% elétrico e ele mandou esse vídeo para a gente. Vamos ver? Esse é o carro. Olha lá. O carro. Está carregando, inclusive, esse é o carro dele. Dá uma olhada aqui, esse é bonito, cara. É bonito. Olha só, olha só. Sistema de... Olha aí. O Flávio era exatamente esse aí, ó. Mas vocês sempre diziam que não tinha como constatar até que eu conseguisse fotografar ele, né, e agora como ele está fixando por mais tempo, aí eu consigo, de fato, mostrar. Até fazer um vídeo assim, tranquilo, e conseguir mostrar para vocês. Então, eu não faço ideia do que seja, mas isso já é recorrente desde a época que eu levava o carro para aí. Enfim, sempre pedia serviço. Não sei se é para parar o carro, se não é, se eu permaneço andando, se isso é normal da marca, se esse erro ele é, de fato, proveniente da marca, uma coisa comum, corriqueira. Não sei, se você puder me ajudar, eu lhe agradeço. Olha aí. Dá uma congelada para mim, no painel do carro aqui, para eu explicar para o pessoal o que está acontecendo. 400 mil reais, mesmo carro, 100% elétrico. Ali ele estava em movimento. Aí, ó, está inclusive carregando aqui, vocês estão vendo aí, o carregamento de energia elétrica, está vendo? No vídeo ele está em movimento, ele gravou o carro em movimento. Exatamente. É onde a gente vai buscar. Olha aqui, ó. Sistema de assistência de estacionamento, funcionalidade reduzida, serviço necessário. Você está vendo que o carro é tão novo que ele não tirou nem o plástico de cima, está vendo o plástico aqui? Do painel ali. Em cima do vidro do painel, do mostrador do painel. Está aí, tão novinho que o carro é. Sabe o que o Flávio fez? O quê? Cansado, tentando resolver o problema e a Volvo dizendo para ele que é normal o que está acontecendo, que é normal o barulho dentro do carro também. Ele pôs o carro numa agência de automóveis para vender, porque ele não suporta mais o tratamento que a Volvo está dando para ele. O presidente da Volvo, não é o nome dele mesmo? Está aqui? Olha aqui. João Henrique Garbim de Oliveira. Está faltando um pós-venda aí, viu? Está faltando um pós-venda. E vocês vão conseguir destruir a imagem que a Volvo construiu ao longo de todos esses anos, dizendo que esse é o carro mais seguro do mundo. Está faltando um pós-venda. É melhor você chamar todas as concessionárias, porque esse caso veio do Nordeste, veio do Piauí. Piauí, né? É isso? Eu preciso ter certeza disso. Me diz, eu acho que é Piauí. Mas é Nordeste. Bom, e esse caso veio para a gente lá e o tratamento que ele reclama, eu tenho os áudios, depois eu entrego para a Volvo, não tem problema nenhum, de que o tratamento que ele recebe é o pior do mundo. Está faltando um pós-venda e eu aconselharia a chamar todas as concessionárias e rever como é que vai ser o tratamento com o consumidor se o carro tem um problema. Ah, vocês nunca tiveram problema com os carros, ótimo, mas agora tem. E vocês têm que preparar o pessoal de vocês para resolver os problemas. Exatamente. E na hora de vender, é tudo muito bonito, tudo muito bacana. Depois é que é o problema, como o Celso falou, está faltando esse pós-venda aí. A gente vai continuar acompanhando aqui, cobrando também uma solução para esse caso do Flávio aí. Exatamente. Uma resposta no mínimo. Ele levou o carro para uma agência de automóveis multimarcas e falou, vende o carro. Eu não vou conviver com isso. Não aguenta mais. Para ver como estão as coisas. É um absurdo.